Fica na moral, vai ficar na moral tio, na manha, sem escândalo porra, aí, vai caralho Aê, papo reto pra não falar que depois não avisou hein O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único mano Esse é o original porra, já falei que ele narra putaria É o original da putaria Ela falou que hoje vai fuder comigo várias vezes E que só vai sossegar quando esfolar o meu cacete Que tesão é esse, que tesão é esse A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar o leite Que tesão é esse, que tesão é esse A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar o leite Que tesão é esse, que tesão é esse Que tesão é esse, que tesão é esse Que tesão é esse, a pepequinha cheia de sede, doida pra tomar o leite Na manha, sem escândalo porra, aí, vai caralho Aê, papo reto pra não falar que depois não avisou hein O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único mano Esse é o original porra, já falei que ele narra putaria É o original da putaria hein Ela falou que hoje vai fuder comigo várias vezes E que só vai sossegar quando esfolar o meu cacete Que tesão é esse, que tesão é esse A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar o leite Que tesão é esse, que tesão é esse A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar o leite Que tesão é esse, que tesão é esse A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar o leite Ela falou que hoje vai fuder comigo várias vezes E que só vai sossegar quando esfolar o meu cacete Que tesão é esse, que tesão é esse A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar o leite Que tesão é esse, que tesão é esse A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar o leite Que tesão é esse, que tesão é esse A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar o leite